Se você pudesse escolher, você preferiria viver na calmaria, tudo em paz, mas sozinho, sem Deus? Ou viver mesmo no meio das tempestades, das crises, mas com a presença de Deus? Na história de hoje, nós veremos Davi enfrentando muitos reveses, mas Deus sempre ao seu lado. A nossa leitura de hoje é 1 Samuel, capítulos 26 a 30. E nesta perícope, então, nós temos Davi mais uma vez fugindo do rei Saúl. Outra oportunidade Davi teve de matá-lo, mas ele não quis levantar a mão contra um giro do Senhor. Capítulo 26 narra esse momento. E Davi, então, para fugir definitivamente de Saúl, ele tem a ideia de morar atrás das linhas inimigas. Ele resolveu, então, se camuflar vivendo entre os filisteus. Foi um tempo difícil para ele, distante da convivência do povo pactual. Durou aproximadamente 16 meses esse tempo de sofrimento. Enquanto isso, Saúl ficava desesperado em como destruir os exércitos filisteus. Ele chega a se corromper buscando a pitonisa de Endor, aquilo que era condenado na Bíblia. Ele procura um necromante, uma pessoa que iria consultar os mortos acerca dos vivos. Algo totalmente condenado na palavra de Deus. Saúl estava completamente descompensado. Mas Davi, mesmo distante de seu povo, afligido, ele agora parece que começa a ter um tempo de paz. Porque Saúl desistiu de persegui-lo. Mas depois daqueles anos todos que ali estava, vivendo atrás das linhas inimigas, os príncipes dos filisteus não gostaram. E denunciaram Aquis, dizendo, não é certo ter esse homem aqui. O rei Aquis, então, manda Davi embora. O rei Aquis não tinha nada para condenar Davi. Ele mesmo declara, tu és reto, me parece bom. Então, nenhum mal tenho achado em ti desde o dia que passaste para mim. Mas os príncipes você não se agrada. Você é bom como um anjo de Deus. Apesar de Aquis reconhecer isso, por Davi não se dar muito bem com os príncipes, que estavam com inveja de Davi, então o rei mandou ele embora. E no outro dia, desanimado, mais uma vez, com reveses em sua vida, Davi sai e vai embora com seus homens. Três dias depois, ele vai chegando em sua terra, na cidade de Ziclag, onde estavam suas mulheres, seus filhos. Só que ele chega na cidade e ao invés de encontrar braços abertos para recebê-los, o que ele vê é a casa pegando fogo. A cidade toda fumegava, pois os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Ziclag, haviam sequestrado as mulheres, as crianças, e agora o desespero toma conta de todos, porque eles nem sabem o que está acontecendo. O texto diz, então, que os homens de Davi ergueram a voz e choraram até não ter mais força para chorar. E para piorar ainda, os homens começaram a pegar pedras e pensavam em apedrejar Davi, colocando a culpa nele. Davi, de fato, foi um homem marcado por grandes reveses. Contudo, o texto diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A força de Davi estava no Deus Todo-Poderoso. Olha que contraste interessante. Saúl tinha tudo, tinha o trono, tinha os exércitos, mas vivia sem esperança, sem norte, procurando uma necromante. Davi, por outro lado, não tinha amigos, não tinha sua terra, não tinha mais nenhum lugar para ele ficar. Seu chão estava arrancado, mas ele ainda tinha o Deus Todo-Poderoso com ele. Por isso ele pôde ter ânimo. Cristo é aquele que vem renovar o ânimo da nossa alma. Ele mesmo diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Cristo enfrentou todos os reveses da vida. E ele é poderoso para nos socorrer quando enfrentamos adversidades também. Por isso, se você estiver passando momentos difíceis na sua vida hoje, tenha esperança. Cristo promete estar conosco, especialmente nesses momentos difíceis. Ele é quem guerreia as nossas guerras, Ele é quem nos ajuda para que possamos vencer nesses dias difíceis. E Ele nos promete a sua doce presença. Pode ser até que o problema não se resolva, mas a presença de Cristo estará conosco, nos enchendo de ânimo e de coragem. Portanto, reanime-se no Senhor, seu Deus. Ele é a fonte de todo o bem. Que Deus te abençoe.